E a tarde de hoje foi de shows no estacionamento do Moda Center Santa Cruz. A festa foi em comemoração aos 11 anos do Moda Center. E o padre Reginaldo Manzotti foi a atração mais esperada. Primeiro subiu ao palco a banda católica Javeiré. Em seguida foi a vez do padre Reginaldo Manzotti. Uma multidão de aproximadamente 30 mil pessoas assistiu ao show de evangelização. A apresentação foi no estacionamento do Moda Center. E faz parte das comemorações dos 11 anos de fundação do empreendimento. O síndico do Moda Center falou da importância do evento. A gente precisava oferecer um evento à altura do Moda Center. E há mais de um ano a gente vem trabalhando na realização do estilo Moda Pernambuco. No aniversário de 11 anos do parque. E agora a gente começa essa semana que vai ser uma semana marcante. Aqui em Santa Cruz de Capalha e vir na região com o show do padre Reginaldo Manzotti. Católicos de Santa Cruz e de várias partes da região fizeram questão de acompanhar esse momento. É uma emoção muito grande. Foi a minha primeira vez que eu nunca participei. Eu estou muito feliz por participar. E é um momento de oração, de agradecer a Deus por tudo. E eu estou muito feliz. Está muito importante mais para a gente chegar, né? Evangelizar junto com o padre. E estou muito feliz. Antes do show, o padre Reginaldo Manzotti falou com a imprensa. Nós temos que perceber que enquanto se fala tanto em desemprego e as notícias não são boas, em crise e corrupção, existe uma região, um polo como este, que oferece empregos, oferece oportunidade para os pais de família levarem o pão nosso de cada dia. Então, a 11ª edição, que coisa boa. E que bom que uma região como essa pode oferecer um momento de celebração, mas uma feira onde tantos empregos são gerados. Esperança é a palavra que eu venho dizer. Lembrando que na próxima segunda-feira tem início a segunda edição do Estilo Moda Pernambuco. É a semana de moda promovida pelo Moda Center lá em Santa Cruz. Na programação, estão previstos desfiles, palestras e show da cantora Lúcia Alves, no estacionamento do Moda Center. É tudo de graça.